Casa de Betânia, apoio cultural. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galeardo, 425, Jardim do Lago. Luciene Casarotto, psicóloga. Está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. Doutora Ana Cláudia Lusvarg, ginecologia e obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. E Casa, excelência em louça sanitária, sinônimo de qualidade no mercado cerâmico brasileiro. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136, centro. 3731 2977. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739 2750. Fraga Calçados. Vem para a Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Olá, paz de Jesus, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando com mais um programa Casa de Betânia aqui pela ANTV. O programa Casa de Betânia é um programa da comunidade Betânia Javanice, Casa de Formação. Santa Terezinha, nós somos da Igreja Católica. Pois é, último programa do ano de 2023, como o ano passou rápido. Quero aproveitar e ainda desejar para você um Feliz Natal. Estamos aí na oitava do Natal e quero desejar para você ainda um Feliz Natal. Como é bom sabermos que temos um Deus que nos ama, um Deus que se encarnou. Jesus Cristo se encarnou para viver no meio de nós, para nos salvar. Como é bom saber que temos um Deus que nos ama, né? Nos ama tanto que Ele desceu até nós, Ele veio morar entre nós, né? Viver aqui na Terra e deu sua vida para nos salvar. Uma alegria muito grande estarmos juntos nesse último programa do ano de 2023. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para você que esteve com a gente ainda nesse ano de 2023, rezando, ouvindo a Palavra de Deus, né? Graças a Deus. Sempre digo aqui nos programas, né? Que no decorrer desse ano, quantas pessoas a gente encontra, né? Lá na Casa Santa Terezinha, na rua. E as pessoas dizem que acompanham o programa, que gostam de ouvir o programa, que gostam de ouvir a Palavra de Deus, né? Para a gente é uma alegria muito grande, né? O nosso sentimento é de louvor e gratidão a Deus, né? Por mais esse ano que passamos juntos aqui no programa Casa de Betânia, aqui pela ANTV. Mais um ano que você acolheu a gente, né? Aí dentro da sua casa, aí no seu local de trabalho, onde quer que você esteja aí nos assistindo. Um forte abraço para você. Que Deus abençoe, tá bom? Daqui a pouquinho vamos ter aí o momento da Palavra, né? Como a gente sempre faz, é o ponto ápice aqui do programa Casa de Betânia. Já pega aí a sua Bíblia, que quem vai refletir conosco a Palavra de Deus hoje é o Ferraz. Vamos lá então. Lucas, capítulo 17, versículos do 11 a 19. Você que gosta de pegar a sua Bíblia e já deixar aí preparada, vamos então passar aqui para você mais uma vez. Lucas, capítulo 17, versículos do 11 até o 19. Já já tem o momento da Palavra, onde Deus quer falar conosco através da sua Palavra. Antes do momento da Palavra, tem uma frase de São João Bosco, né? Como a gente faz aí nos nossos programas também, sempre trazendo uma frase para te ajudar, para nos ajudar na nossa reflexão. E a frase de hoje é assim. Simples, porém direta. E um conselho para nós, né? Estamos aí no final do ano de 2023. Daqui a pouquinho vamos iniciar o ano de 2024. Então tem um conselho para mim e para você de Dom Bosco. Olha só. Amai a vossa Mãe Celeste. Recorrei a ela de coração. Esse é um conselho de um irmão mais velho nosso, que é São João Bosco, um grande santo da nossa Igreja Católica. É um conselho que ele nos dá, meu irmão, minha irmã, nesse final de ano, né? Amai a vossa Mãe Celeste. Recorrei a ela de todo o coração. Olha só. Nós, cristãos católicos, precisamos sim amar a nossa Mãe Celeste. E recorrer a ela de todo o nosso coração. Se, de repente, durante esse ano de 2023, você não recorreu à Nossa Senhora, faça isso nesse ano de 2024, que estamos daqui a pouco iniciando, né? Recorra a Maria de todo o coração. Ela é Mãe, ela nos ama e ela está sempre atenta às nossas necessidades. Esse é um conselho. Vou dizer mais que uma frase. É um conselho de São João Bosco aqui no nosso programa Casa de Betânia de hoje. Vamos lá, então, para o momento da palavra. Prepara o seu coração, porque Deus quer falar com você. Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Olá, Feliz Natal! Estamos na oitava do Natal. Estamos vivendo essa graça de Deus. E hoje quero compartilhar com você o Evangelho que está em Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19. Caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Estava para entrar num povoado, quando dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, Não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Amados irmãos e irmãs, Nesse Evangelho, nós vemos aqui dez leprosos que pedem a Jesus para ter compaixão. E Jesus tem compaixão e usa de misericórdia com eles. Enquanto caminhavam, Naquele pedido que Jesus fez para vizinhar os sacerdotes, Eles foram curados. E um deles, percebendo a sua cura e a cura dos outros, Voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e agradeceu. E Jesus faz uma pergunta para ele, Não foram dez que foram curados? Onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar a glória a Deus, só estrangeiro? Deus espera, amados irmãos e irmãs. Ele espera e é do agrado do seu coração, um coração nosso, um coração que é grato. Um coração que sabe agradecer. Estamos aí chegando ao final do ano de 2023 e nós precisamos rever a nossa vida. E quantos de nós pedimos também, cramamos, gritamos ao Senhor, Jesus tem compaixão de nós nas horas difíceis da nossa vida. E como sempre Deus teve compaixão e usou de misericórdia para conosco. Mas, da mesma facilidade que nós temos para pedir, também Deus espera a facilidade de agradecê-lo, de render graças a Ele. O importante para nós é isto, também saber dar graças a Deus, agradecer esse Deus, louvar, bem dizer o seu santo nome. Muito fácil nós pedimos e recebemos a graça do Senhor, mas também temos que aprender a agradecer, a olhar para a nossa vida como este olhou para si e foi agraciado pelo Senhor. E percebendo que ele estava sendo agraciado pelo Senhor, não pensa duas vezes para voltar para Deus e render graças, dar glória em alta voz. A Escritura diz que ele dá glória a Deus em alta voz, sem medo. Ele não ficou reprimido em falar, obrigado, meu Deus, glórias a Ti. Mas em alta voz vai dizer a Escritura que ele deu glória a Deus. E se lançando aos pés de Jesus, ele o agradece. Sabe, amados, nós temos às vezes facilidade para pedir, para implorar, para reclamar, para murmurar contra Deus, contra todos. Mas como seria bom nós tivéssemos também essa facilidade de agradecer, de reconhecer todos os bens, todas as graças que o Senhor fez na nossa vida. Está aí uma oportunidade boa para mim e para você, chegando ao final do ano, olhando para a nossa vida e vendo quantas graças Deus realizou na nossa vida, nós temos o que agradecer a Deus. Você pode estar dizendo, mas Ferraz, este ano não foi bom para mim. Teve momentos difíceis, teve momentos que não foram bons. Mas eu vou dizer para você, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura diz também, dai graças a Deus em toda circunstância, em todas situações. porque isso é da vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Por isso eu vou dizer para você, mesmo que você esteja vivendo ou viveu momentos difíceis, não deixe de agradecer, de bem dizer ao Senhor, de dar graça a esse Deus maravilhoso. Você vai dizer, porque eu estou louco aqui dizendo isso, como eu vou dar graças a Deus, como eu vou agradecer a Deus, por algo difícil que aconteceu comigo, isto é você colocar Deus acima de todas as coisas. Quando você glorifica o Senhor, você coloca Deus acima de todas as coisas. Você está ali afirmando, que mesmo que esteja difícil a sua vida, mesmo que tenha acontecido coisas horríveis na sua vida, você está colocando e tem na sua vida, Deus acima de todas as coisas. Por isso que nós temos que exercitar cada vez mais o nosso louvor, a nossa gratidão. Então, meus amados, é tempo de louvar, é tempo de agradecer a Deus, mesmo se a situação não está fácil, mesmo se tem algo acontecendo e problemático para nós, mas louvado seja Deus, porque Deus está acima de todas as coisas, Deus está no comando, Deus está com toda a sua autoridade sobre a minha vida, eu creio. É dizer assim, louvar a Deus é dizer isso a Ele, eu creio, Senhor, que o Senhor tem tudo em suas mãos a minha vida, tudo o que está acontecendo em minha vida. Aquilo que aconteceu é este, que pediu e foi ouvido. Ele não pensou duas vezes em também agradecer a Deus. Por isso, agradeça, bendiga o nome do Senhor. Mesmo às vezes tímido, você que sofre, mesmo tímido, mesmo sem vontade, deixe fruir do seu coração um agradecimento, um obrigado, Senhor. Bendito sejas. Nós estamos no oitavo do Natal e nós temos que agradecer a Deus, Pai, que nos deu o Seu Filho para nós. Isso daí é um momento bom para a gente agradecer. O Pai enviou a nós o Seu Filho, deu a nós o Seu Filho e Seu Filho se encarnou, se tornou um de nós. Quer mais do que isso para louvar e agradecer a Deus? Ele que se preocupou conosco. Por isso, eu digo para você, temos motivo de sobra para louvar e bendizer e agradecer a Deus. Por isso, eu quero convidar você neste momento a pensar no Seu ano e agradecer, a bendizer, a dar graças a Deus. Feche um pouco os seus olhos e diga, Senhor, eu quero agradecer por tudo que me aconteceu neste ano de 2023, porque tudo foi para a Sua honra e glória, foi por tudo a Sua bênção também na minha vida, mesmo nos momentos difíceis, foi para a Sua honra e glória. Por isso, eu te louvo, Senhor, eu te bendigo e eu te agradeço. Louvado seja o Seu santo nome, glorificado seja o Seu santo nome, meu Deus. Eu te agradeço de todo o meu coração. Amém. Que maravilha, amados irmãos, encerrando este ano, eu quero agradecer você que esteve conosco neste ano de 2023, ouvindo a Palavra de Deus, meditando conosco a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um feliz ano novo, e até o ano que vem, se Deus quiser. Muito bem, chegamos ao final do programa Casa de Betânia de hoje, o último do ano de 2023. Claro, quero agradecer você que esteve conosco durante todo este ano, rezando conosco, ouvindo a Palavra de Deus, nos ajudando a divulgar o programa Casa de Betânia, que Deus abençoe. Espero de todo o coração que estejamos juntos neste ano de 2024, que vamos iniciar, que seja um ano abençoado para todos nós. Também em nome de toda a comunidade betânia da Casa Santa Terezinha, agradeço você que esteve conosco, nos ajudando, você que é sócio, você que é colaborador, você que nos ajudou também na construção da Casa Santa Terezinha, Deus abençoe. Você que passou por lá, que participou de grupos de oração, enfim, nós agradecemos você, eu em nome de toda a comunidade betânia da Casa Santa Terezinha, agradecemos você que é nosso sócio, nosso colaborador, você participante de nossos grupos de oração, você que frequenta a Casa Santa Terezinha, Deus abençoe você. Obrigado por este ano que você esteve conosco, tá bom? E que este ano de 2024 seja abençoado para todos nós. Um forte abraço, que Deus abençoe, obrigado você por estar com a gente nesse ano de 2023 e que realmente Jesus Cristo possa ser o Senhor da nossa vida no ano de 2024. Deus abençoe, um grande abraço. Casa de Betânia, apoio cultural. União Lubrificantes, veículos leves e pesados, Rua João Calhardo, 425 Jardim do Lago, Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. Doutora Ana Cláudia Luzverg, ginecologia e obstetrícia, nova clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. E Casa, excelência em louça sanitária, sinônimo de qualidade no mercado cerâmico brasileiro. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739 2750. Fraga Calçados, vem para a Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Rua Major Pantaleão,